Em 1º de novembro de 1755, a cidade de Lisboa foi atingida por um grande terremoto, mais ou menos 9,5 na escala Reacher. Era dia de todos os santos e de alto de fé, ou seja, alguns hereges seriam julgados e condenados à pena de morte na fogueira pelo Tribunal de Inquisição. Portanto, a cidade estava lotada. E sobre as consequências desse terremoto, nós conversaremos hoje. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, não deixa de se inscrever. No século XVIII, Portugal era uma grande potência colonial. E era um país muito católico, portanto, ideias iluministas que explicavam os fenômenos através da ciência e da razão tinham poucas penetrações. A cidade de Lisboa contava com mais ou menos 30 mil habitantes e 250 mil casas. Na hora do estrondo, como eu disse, a cidade estava lotada porque era dia de todos os santos e também de alto de fé. Segundo o relato, houve um estrondo, um barulho terrível. O céu ficou completamente preto. Tudo começou a tremer e pegar fogo e a se incendiar. Dava para ler cartas sem velas. Depois de 20 minutos desse estrondo, teve um tsunami. Uma onda de 20 metros engoliu a cidade. O rio Tejo ficou seco porque a água do mar levou a água do rio. Então, dava para ver o fundo do rio Tejo completamente seco. E as pessoas, sem saber o que fazer, elas se refugiaram dentro das igrejas. E todas morreram. Alguns padres começaram, no meio da confusão, pessoas soterradas, incêndio e tudo mais, eles começaram a falar que os portugueses estavam passando por tudo isso porque haviam desagradado a Deus de alguma forma. E começaram a fazer processões. A população portuguesa questionava muito como um país tão católico poderia estar passando por algo tão terrível. E sendo que as pessoas que se refugiaram dentro das igrejas foram as mais atingidas. E aí, pela primeira vez, um fenômeno desse tamanho foi explicado pela ciência e não pela religião. Marquês de Pombal, ele era um iluminista convicto, ele era secretário de Estado português e foi ele que reconstruiu Lisboa com o dinheiro do ouro descoberto no Brasil. A primeira coisa que ele instituiu foi a lei marcial. Então, quem fosse pego roubando, colocando fogo na cidade, fazendo alguma coisa errada, seria morto automaticamente. Os padres que fizeram procissão no meio dos escombros foram presos. O ensino foi retirado das mãos dos jesuítas e a educação passou a ser laica. Acabou também a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. O tribunal de inquisição passou a ser algo estatal e foi retirado das mãos da igreja. E o último morto pelo tribunal foi o padre Gabriel Malagrida. Malagrida, ele era italiano da Companhia de Jesus e ele atuou bastante tempo no Brasil. E ele estava em Lisboa durante o terremoto. E ele começou a dizer que eram para os portugueses fazerem mais penitência, porque o deus estava descontente com a população, por isso que algo daquele tamanho havia ocorrido. Marquês de Pombal, e também ele dizia que o Marquês de Pombal era um agente do anticristo. O Marquês de Pombal mandou desterrá-lo. Posteriormente, o padre Gabriel Malagrida foi preso, porque acusado de insuflar um atentado contra o rei Dom José I. Depois, baseado nos próprios escritos de Gabriel Malagrida, que dizia que ele tinha visões, que ele falava diretamente com a Virgem Maria, ele foi pego pelo tribunal de inquisição, sendo condenado à morte pela fogueira. Suas cinzas foram jogadas no rio Tejo, e ele foi a última pessoa morta pelo tribunal de inquisição em Portugal. Então, esse terremoto em Lisboa, ele é muito importante, porque ele foi um marco, porque a partir dali, tanto em Portugal como em outros países da Europa, um fenômeno desse tamanho foi explicado pela ciência. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza para que você, por favor, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até mais!